Música Caríssimos amigos e irmãos, Santa e feliz Páscoa para todos vocês, é tempo de Páscoa, é celebração pascal, e sem dúvida para todos nós, é essa alegria que redobra. O Senhor que vence a morte, vence em nós nossas mortes, e com o Senhor Jesus nós passamos da morte para a vida. A sequência desse Domingo de Páscoa, eu acho que resume um pouco aquilo que está no coração de cada um de nós. Cantai cristãos afinal, salve ao vítima pascal, cordeiro inocente e o Cristo, abrindo-nos do Pai o aprisco, por todo ovelha e molado, do mundo lava o pecado, duelam forte, mas forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo, é morto, mas reina vivo, responde, pois, a Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus, ressuscitou de verdade, ó Cristo, ó Rei, piedade. Essa sequência da Páscoa que nós cantamos, pois da leitura desse Domingo, é para nós, meus irmãos e irmãs, um poema, feito pelas pessoas, que levam para todos nós essa alegria de quem está no seu coração, essa vontade de cantar, medir a vitória da vida sobre a morte. Cantai, cristãos afinal. Medir tantas dificuldades e pecados, e mortes, perseguições, tantos martírios, nós cantamos a vitória. E, meus irmãos e irmãs, a vitória é já realizada. O Senhor venceu o pecado, venceu a morte, está vivo no meio de nós. E quanto mais estamos com Ele, mais experimentamos também essa passagem da morte para a vida. E experimentamos que também com Cristo nós ressuscitamos. Por isso nós ressurgimos. Portanto, a leitura do Evangelho, pelo menos sabemos que a liturgia tem vários aspectos. Vemos aí, no sábado, a grande vigília pascal, pelo menos nove leituras, depois a benção do fogo novo no início, a renovação das prensas batismais, também que tivemos, toda a olhar a história da salvação e celebrar a Eucaristia, com tudo júbilo e alegria. Nós começamos a Páscoa, com esse domingo da Páscoa, que durante cinquenta dias iremos celebrar e comemorar. E de maneira especial, oito dias de festa de Páscoa, como se fosse o dia da Páscoa. Nós chamamos oitava da Páscoa. Oito dias. É muito grande, muito importante, essa festa. E as leituras nos vão falar disso, do encontro do túmulo vazio, do encontro com Cristo ressuscitado, enfim, aquilo tudo que é para nós, ou mesmo a reflexão de João, que vai colocar, que vai dizer sobre tudo isso. Na leitura, justamente, desse domingo, Evangelho de João, ele vai colocar isso, né? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, João sabia muito bem, experimentava esse amor de Deus, correram ao túmulo, João chegou primeiro, Pedro chegou depois, viu as faixas de linho, deitado no chão, o pano, que estava sobre a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. É justamente esse passo, de acreditar em Jesus Cristo vivo, que nós pedimos hoje, nesse domingo de Páscoa, ao Senhor, de poder enxergá-lo, de vê-lo. E para isso, meus irmãos e irmãs, as duas leituras, primeira e segunda, nos ajudam a ver dois aspectos. Um aspecto, justamente, é toda a reflexão de Pedro, aqui está nos Atos dos Apóstolos, contando a história da salvação. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. E vai contando, andou pelo mundo fazendo o bem, e tudo mais, e ao mesmo tempo, vai dizer que ele morreu, ressuscitou, e nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. mataram, pregaram na cruz, mas ressuscitou, e apareceu a nós, como suas testemunhas, que havia escolhido. E justamente nos mandou pregar ao povo, e testemunhar, que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas, dão testemunho dele. Então, Pedro vai resumir, Jesus passou fazendo o bem, foi morto, ressuscitou, e os discípulos de Jesus são testemunhas, e foram enviados, para dar testemunho, a toda a humanidade. Jesus nos mandou pregar ao povo, e testemunhar, que Deus o constituiu, o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor, Ele é o Kírios. Então, o primeiro aspecto, meus irmãos e irmãs, que o encontro com o Senhor ressuscitado, leva também, como nós vimos aqui de Pedro, a olhar a história da salvação, e ver Deus atuando e agindo no meio de nós. Ver os sinais do Senhor, da presença do Cristo, hoje em nossa vida. E sabemos também, hoje Ele nos envia, para sermos Suas testemunhas. Nós somos as testemunhas de Cristo, o ressuscitado hoje. Podemos testemunhá-Lo, que Ele morreu, foi crucificado, sepultado, mas está vivo. E nós o anunciamos, e nós o proclamamos. Esse é o grande anúncio que queremos fazer ao mundo e à sociedade. O Senhor está vivo. Páscoa, meus irmãos e irmãs, é justamente essa passagem da morte para a vida, porque Cristo ressuscitou. O verbo da vida está vivo, venceu a morte, e ao mesmo tempo salva todos nós, salva todos com o seu sangue derramado, e com a sua ressurreição. Portanto, nós somos chamados a ser as testemunhas hoje, de quem a gente tem encontrado o Senhor. E tem também um segundo aspecto, meus irmãos e irmãs, com relação a isso. Além de olhar a história, e ver que nós somos testemunhas, chamadas a anunciar, Jesus Cristo a esse mundo, que Ele está vivo, ressuscitado, vemos também, que Ele nos chama a ter uma vida de acordo com isso. A segunda leitura, desse domingo de Páscoa, pelo menos nessa primeira vez dessa missa, fala-lhe da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, em que vai lembrar que nós somos chamados a ver essa vida nova, a ressuscitarmos com Cristo. E vai dizer Paulo, se ressuscitasse com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida aparecer em seu triunfo, também vós aparecereis com Ele, revestidos de glória. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aspirai às coisas celestes. Então, se de um lado, meus irmãos e irmãs, o encontro com o Senhor nos faz ser suas testemunhas, do outro lado também, nós vemos que depois de olharmos tudo aquilo que foi a quaresma, a nossa vida de pecado, de infidelidade, nós vamos chamar de estarmos configurados em Cristo. estarmos com Cristo no coração de Deus. Podemos aspirar às coisas do alto, às coisas celestes, a sermos pessoas que têm os pés na terra, sim, diante das realidades do mundo de hoje, mas que buscam o Senhor e encontram no Senhor a vida. Por isso mesmo, juntamente com o testemunho do Cristo ressuscitado, nós somos chamados, cada um de nós também, a estarmos encontrando Cristo Jesus e vendo que a nossa vida passa a ser também aqueles que buscam as coisas do alto, buscam as coisas do céu, embora tenham os pés na terra e ao mesmo tempo são testemunhas de que no Senhor está essa nossa vida, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. essa palavra da Carta de Paulo às Colossenses, nos lembra bem, de sermos homens e mulheres de Deus, que estão no coração de Deus e o jeito de estar em Deus, nosso Pai, é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a liturgia da missa, da missa desse domingo, da Páscoa, meus irmãos e irmãs, ela é para todos nós uma oportunidade de refletir sobre aquilo que celebramos nesse final de semana, mas celebramos também a cada Páscoa semanal, a cada domingo, celebramos a cada missa também essa vida, morte e ressurreição do Senhor, de tal forma que nós possamos cada vez mais configurar, conformar nossa vida com Cristo e com o coração transbordante cantar, como lembrava a sequência da missa desse final de semana, cantar, cristãos, afinal, salve a vítima pascal. Então, a liturgia, meus irmãos e irmãs, lembra isso, tem outras leituras, a escolha também, evidentemente, tem a carta de São Paulo aos Coríntios também, questão da massa, que é veda, tem também a evangelha de Lucas, capítulo 24, que fala também dos discípulos de Amaus, enfim, são as opções que existem também na liturgia da palavra desse domingo, mas que dentro das várias opções, nós podemos ver sempre é essa experiência de estar com o Senhor ressuscitado. Agora, meus irmãos e irmãs, diante disso tudo que nós vivemos durante a quaresma, na Semana Santa, no Tríduo Pascal, e agora, olhando a oitava da Páscoa que nós iniciamos, e os 50 dias de tempo da Páscoa, junto com a liturgia toda, junto com a solenidade da liturgia, junto com a palavra riquíssima e abundante que nos é oferecida, nós somos chamados a nos perguntar se tudo aquilo que nós vivemos, celebramos, caminhamos no tempo da quaresma, nos levou realmente a fazer essa experiência de sairmos de nossas mortes, daquilo que nos torna infelizes, muitas vezes desconjuntados em nossa vida, longe de Deus, sem entender a nossa própria história, e se realmente a caminhada quaresmal nos levou a reconfigurar nossa vida a Cristo Jesus, se realmente a nossa vida caminha de uma maneira nova, se nesse ano demos algum passo a mais dentro da nossa caminhada enquanto cristãos, porque a quaresma que nos ajudará a isso, a viver essa caminhada de conversão para chegarmos a Páscoa renovados como nós na Virgília Pascal, a Grande Virgília Pascal, que é o centro do Tríodo Pascal, nós pudemos também renovar as promessas do nosso batismo e viver a nossa vida como cristãos batizados hoje, e alguém que realmente encontrou a vida nova em Cristo e que passa a anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Portanto, meus irmãos e irmãs, Páscoa é muito mais do que chocolate, do que coelhinho, muito mais do que as questões que às vezes o mundo de hoje coloca como celebração, como venda de produtos, é uma experiência essencial e vital estarmos com o Senhor. Podemos festejar, sim, por que não? Festejar, solenizar nossas famílias, nossas casas, mas nunca percamos de vista aquilo que é essencial, aquilo a Igreja nos quer cada vez mais, que nós, ao estarmos nesse mundo, possamos viver a nossa vida a cristãos, buscando aquilo que a gente significa a celebração da Páscoa, que é nós entrarmos nessa vida nova em Cristo Jesus nosso Senhor. Espero que você, sua família, possa estar celebrando com alegria a Páscoa do Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada, no dia a dia, de tal maneira que possamos, durante oito dias, celebrarmos com solenidade, continuarmos o tempo da Páscoa e ver a nossa vida envolvida nessa boa notícia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, verdadeiramente ressuscitou. Seja esse o nosso cumprimento. Vamos dizer às pessoas, travasar as pessoas, dizer, Senhor ressuscitou e contar a todos, e contar a todos com a palavra e com o testemunho. Cristo ressuscitou verdadeiramente, o Senhor ressuscitou e nós respondemos, verdadeiramente ressuscitou e todos nós somos chamados de testemunhas mesmo que essa boa notícia que deve estar rompendo em nosso coração para que nós possamos cantar cristãos afinal, salve a vítima pascal. Uma boa Páscoa para todos, uma santa oitava da Páscoa que Deus continue nos iluminando, nos conduzindo, fazendo suas testemunhas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.